A gente agora vai para o corredor das comissões, onde tem uma audiência conjunta das comissões de direitos humanos e seguridade social para debater a retirada de bebês das mães que se encontram em situação de vulnerabilidade. Eu converso agora então com a Mariana Prichit, que bom dia Mariana. Esse conceito aí de vulnerabilidade inclui então as mães que são usuárias, dependentes de drogas. Bom dia Vera, bom dia a todos, dependentes de drogas, moradores de rua. Agora essa audiência pública de hoje vai discutir uma situação específica de Belo Horizonte, o deputado Adelmo Carneiro Leão do PT de Minas foi quem pediu, vai explicar para a gente como é que está a situação hoje, o que aconteceu, por que discutir isso aqui agora. Bom dia deputado. Bom dia, aliás, dizer que ontem nós aprovamos aqui na Câmara Federal uma nova lei, mais ágil, menos burocrática para tratar da questão da adoção. Adoção como um ato de acolhimento, de amor, de carinho, de caridade, de respeito à dignidade humana, mas nós não podemos admitir que as crianças sejam apartadas das mães de maneira compulsória, sem que a gente leve em consideração as mães, mesmo vivendo em situação de rua, em situação de dependência de drogas, numa situação de extrema fragilidade. Eu entendo que nesse momento da nossa história civilizatória, o que precisa é se uma mãe está nesta condição tão precária como tem sido sinalizada, para justificar o apartamento dos filhos, se a mãe está nesta condição, o que cabe ao Estado brasileiro é acolher a mãe e a criança, dar, ofertar todas as condições necessárias para que elas sejam efetivamente cuidadas e bem cuidadas, possam cuidar dos seus filhos. Para, sim, nós estarmos construindo e fortalecendo a família, para, dessa forma, nós possamos garantir o filho no colo da mãe, com o afeto da mãe, com o leite da mãe, e aí, sim, crescer em valor, em dignidade. É isso que a gente quer. Belo Horizonte tem um problema. Certamente está mais amenizado em função de uma grande resposta da sociedade, debates na Câmara Municipal, na Assembleia de Minas, agora no Congresso Nacional, e parece que não é só uma questão de Belo Horizonte, mas o problema é que as crianças, nascidas de mães em situação de rua, em situação de extrema fragilidade, eles eram praticamente tomadas por ação judicial pelo Ministério Público e um acolhimento compulsório. Vamos dar um salto de qualidade. Vamos fazer com que todos sejam acolhidos e, nesse processo de acolhimento, através de uma equipe adequada, as mães possam ser avaliadas, possam ser cuidadas, possam ser tratadas quando necessária e, aí, sim, manterem os seus filhos ao seu lado. Agora, deputado, que tipo de resposta o senhor espera dessa audiência pública de hoje? Primeiro é compreender o que aconteceu em Belo Horizonte, que a gente possa publicizar o que aconteceu em Belo Horizonte, como é que Belo Horizonte evoluiu no trato desta questão, fazer um diálogo entre o setor da saúde, os profissionais de saúde, o poder executivo, o poder governamental, o judiciário, o ministério público, porque eu entendo que, através de um bom diálogo, nós encontramos as melhores soluções. Hoje, a discussão vai ser Belo Horizonte ou já há casos em outros estados do país, outras cidades que vão ser discutidas aqui? Nós estamos tratando de Belo Horizonte, mas estamos também com essa atenção para o Brasil. Tanto que eu vou pedir na Comissão de Seguridade Social e Família que a gente crie uma comissão especial para tratar da questão das adoções. Eu acho que adotar uma criança é um ato de extrema responsabilidade e que tem também o compromisso, a ação efetiva do Estado nesse processo, para que ele possa garantir que, nesse processo de adoção, a criança possa encontrar, quando isso acontecer, um espaço de dignidade, de acolhimento de família e, naquelas condições em que a família, eventualmente, esteja fragilizada porque não tem recursos, porque está numa situação de rua, porque está dependente, que a gente trate, que o Estado cuide no sentido de que as boas atitudes se façam para que todos possam ser acolhidos. E não um apartamento entre a criança, que, certamente, é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é prioridade, mas que deixe de lado a mãe apartada do filho. Talvez a gente possa encontrar soluções muito melhores. Então, fazer um diagnóstico de Belo Horizonte, ouvir também dos convidados se outras ações assemelhadas existem e tratar disso depois, não só nessa audiência pública, tratar disso numa comissão especial, porque, através dela, nós vamos poder viajar pelo Brasil, analisar a situação nos diferentes estados, capitais, a situação das mães mais frágeis e, bem cuidadas, nós fazermos o Brasil um espaço de cidadania, de acolhimento, de dignidade. Bom, se você se interessou por esse assunto, está em casa, ouvindo, no trabalho, você pode participar dessa audiência pública entrando no site da Câmara, no endereço edemocracia.câmara.leg.br, dá uma olhada lá nas audiências previstas e manda sua participação para a comissão, para o deputado. Deputado Aldelmo Carneiro Leão, obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa audiência pública. Vamos voltar com a ver. Obrigado. Obrigado.